Cada um tem o direito de considerar belo ou bom e bom aquilo que bem entende, mesmo que a forma seja um atentado contra a vida, já que é a vida minha. Não, essa vida que você está falando, essa não é a tua vida, essa é a vida da tua personalidade, terra, água, ar e fogo. Essa é a nossa personalidade, o paternário. Você não sabe ainda o que é a vida que está dentro de você querendo fazer uso. Terra, água, ar e fogo para florescer e você se realizar. E ser uma pessoa insubstituível no esquema do universo, porque é única e bela. Então não confunda a vida mecânica, robótica, do nosso robô perfeito, terra, água, ar e fogo, porque assim como a semente da laranja necessita de terra, água e fogo, a semente do coração humano necessita de terra, água, ar e fogo. Necessita de corpo físico, de energia, de emoções bem elaboradas e de pensamentos elaborados. Terra, água, ar e fogo. Necessita de veículos através dos quais se expressa e chega à totalidade de si mesmo. Dizem que aí seria tão belo como o universo. Um homem assim revela tanta beleza quanto revela o universo. Terra, água, ar e fogo. 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 Obrigado.